Para que serve uma conferência? Para conferir se tudo está nos conformes e eu acho que também para aquilo que não está nos conformes, a gente melhorar o rumo e garantir que fique nos conformes daqui para frente. Portanto, é muito importante que a gente pense a conferência também como um momento de balanço, como um momento de avaliação, porque muitas vezes a gente olha para a conferência e fala, vamos discutir na conferência o futuro. Só que se a gente não olhar o que nós já conquistamos, o que nós já fizemos, nós acabamos dando de barato que isso está dado, que isso está feito e que nós só temos que olhar para frente. E não é verdade, nós temos que olhar o que nós já construímos juntos por vários motivos. Primeiro, é que à medida que a gente vê tudo o que foi construído, todo esse nosso legado, toda essa trajetória vitoriosa da área de assistência social, nós nos damos conta que é possível sonhar e que é possível continuar avançando e construindo mais. mas é importante a gente olhar todo o nosso legado por um outro motivo, porque não é verdade que ele está dado e que ele não muda e que ele não volta atrás. Nós temos que olhar o nosso legado e lembrar sempre dele, porque ele é uma vitória, uma conquista nossa, mas nós temos que continuar lembrando que essa conquista foi suada, que essa conquista é uma trajetória de luta da sociedade, uma trajetória de luta de vocês, trabalhadores da assistência, dos usuários, é uma vitória também do Estado brasileiro. Durante muito tempo, como disse a nossa presidenta, a área social era vista como custo. Durante muito tempo, a área social foi vista não só como custo, foi vista também como variável de ajuste. está muito caro, tem pouco dinheiro, aonde a gente corta? Corta no social. E o primeiro lugar para cortar era a área de assistência. Ah, então tem muito servidor, vamos diminuir os servidores. Isso hoje mudou, mudou graças à nossa luta, mas mudou também porque existe decisão política de construir uma agenda no social e de que a área social é uma área estratégica. Então, eu queria mostrar para os senhores alguns números que são importantes. Eu acho que o Valdir Osmar está certo em dizer que nós temos que levantar qual é o atual Estado das Artes. Nós não temos isso montado no Brasil ainda, nós estamos levantando os dados do governo federal. Eu estou trazendo dados atualizados para vocês, que nem sempre é fácil levantar, para a gente ver qual é hoje a atual situação. Esses 68 bilhões, Anderson, que a presidenta disse, é só do governo federal. Então, eu queria mostrar por que disparou na frente aqui dos meus números. Doutora Flora, pode voltar. Então, eu queria primeiro, o primeiro dado para mostrar para vocês, são os 20 anos dos SUAS. Nesses 20 anos, nós construímos uma trajetória importante de destinar recursos crescentes para a área de assistência social. Então, o primeiro número que eu queria mostrar, vamos lá, Floreta, é os dados da assistência da função 8. Vocês veem que do início do governo do presidente Lula para cá, nós aumentamos esses gastos em mais de 600%. Isso é uma vitória, uma vitória da construção da área de assistência social e uma vitória do sistema único de assistência social que foi construído ao longo desses 10 anos. Então, primeiro, os gastos saíram desse patamar, como disse a presidenta, de 10 bilhões, chega o ano que vem em 68 bilhões de reais. Muita gente acha que isso é só benefício. Não é. Mas eu queria, antes de mostrar para vocês o que a gente está gastando no BPC e o que a gente está gastando no serviço de assistência social, dizer uma coisa que eu acho que é muito importante registrar. Vocês têm três dias de debate. Não é bom para nós, militantes da área social, não é bom para nós, gestores que estamos trabalhando com assistência, não é bom para os nossos usuários que nós mesmos passemos a colocar um contra o outro benefícios e serviços. Para construir uma rede justa de assistência social, nós precisamos, sim, ampliar nossos serviços, nós precisamos, sim, ampliar nossos equipamentos, mas nós também precisamos garantir recursos para os benefícios na área de assistência social. Portanto, é importante que a gente não jogue um contra o outro. E esse eu quero colocar de cara e mostrar com isso como nós temos ampliado e investido num primeiro benefício, que é o benefício de prestação continuada. Os gastos na área do BPC, eles também cresceram. E não cresceram de forma linear. Cresceram muito, saltaram de um patamar e hoje nós gastamos mais de 30 bilhões de reais no BPC. O ano que vem nós vamos gastar 36 bilhões de reais e isso aconteceu por dois motivos. Nenhum dos dois é óbvio. O primeiro grande motivo é que nós, ó, 580% de aumento dos gastos no BPC desde o início do governo do presidente Lula. Eu queria mostrar para vocês o que aconteceu com o número de pessoas que recebiam o BPC. Esse é o crescimento do número de pessoas que recebiam o BPC. Nós saímos de um patamar de em torno de 1,5 milhões de beneficiários, são pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, e hoje estamos em quase 4 milhões de pessoas, entre pessoas com deficiência, idosos, em situação de pobreza, que recebem diretamente do governo federal esse benefício. Esse aumento de 580% no benefício no BPC se deve a dois motivos. Um, a ampliação de forma exponencial de número de pessoas que estavam excluídas do BPC e que foram encontradas pelo nosso governo. O segundo grande motivo, que também não é óbvio, nós aumentamos o salário mínimo no Brasil de forma continuada e permanente com lei que garantiu o aumento do salário mínimo. O salário mínimo cresceu no Brasil 72% acima da inflação. É graças a esse aumento que nós tivemos, também o aumento da renda da população, o aumento da aposentadoria rural, o aumento da aposentadoria, o aumento da renda daqueles que sequer recebem salário mínimo, mas que à medida que o aumento do salário mínimo aumenta o salário do conjunto da população. E, felizmente, graças a esse aumento continuado, também tivemos o aumento do valor total que é gasto no país com o BPC. 30 bilhões de reais investidos este ano com benefício de prestação continuada. Agora, eu queria mostrar para os senhores o que nós conseguimos expandir a nossa rede de serviços e de equipamentos exclusiva da área de assistência. Eu peguei a função 8, tirei os benefícios. Como que nós fizemos essa conta? Pegamos a função 8, que é a função, esse grande agregado que chega a 68 bilhões de reais, que congrega os números da área de assistência, tiramos os benefícios e tiramos os gastos com segurança alimentar e nutricional e chegamos nos gastos com assistência. Então, eu queria mostrar agora para vocês, primeiro, o salto que nós tivemos nos gastos com serviço de assistência social no Brasil. E agora, isso é só período SUAS, porque os dados antes a gente não consegue organizar. Então, só no período dos SUAS, o que aumentou os gastos exclusivos com serviço de assistência social. Não tem aqui nem Bolsa Família, nem BPC e nem segurança alimentar e nutricional. E queria mostrar agora o que ampliou os gastos, toca, Fona, com os equipamentos, aqui o título não está aparecendo, é serviço de assistência social e equipamentos na área de assistência social. Antes, a gente não tinha equipamentos exclusivos cofinanciados pelo governo federal. Hoje, nós cofinanciamos serviços e cofinanciamos os equipamentos. Isso acontece de forma regular, continuada, isso acontece de forma automática, transparente e com critérios discutidos na CIT, envolvendo os três entes da federação e discutidos de forma transparente no nosso conselho. Isto é uma vitória da agenda construída desde 2003 na Conferência da Assistência Social. E agora eu queria mostrar para vocês um dado que é muito impactante, porque não existe um debate do avanço da assistência social no Brasil e das políticas sociais se a gente não superar de forma definitiva a maior desigualdade que o Brasil tinha, que era a desigualdade de renda. A população pobre não é a única que é usuária do serviço da assistência social, mas, de fato, a situação de pobreza, a situação de abandono, de falta de renda, colocava essa população numa situação de vulnerabilidade e de risco muito grande. Portanto, era um imperativo do governo superar a situação de miséria e essa foi a grande determinação do nosso governo. Então, eu queria mostrar para vocês o que era a extrema pobreza no Brasil antes do Bolsa Família. Esse é um gráfico... Pode ir, Flávio. Esse gráfico, aqui em vermelho, é o gráfico da situação da extrema pobreza no Brasil antes do Bolsa Família. O que significa? Vocês olharem aqui essa linha de baixo, é uma linha por faixa etária. Quem tem zero anos, quem tem cinco anos, quem tem 10, quem tem 15, quem tem 20. E o que a gente observa? Que a população com mais de 70 anos de idade, ela tem um percentual dela em extrema pobreza pequeno. Era de em torno de 2%. Por quê? Porque o Brasil, felizmente, já tinha conseguido construir uma rede de proteção para os nossos idosos, seja com aposentadoria contributiva, seja com aposentadoria rural, seja com o nosso BPC. Portanto, era pequena parcela dos idosos no Brasil em situação de extrema pobreza. Já a situação das nossas crianças e jovens era dramática. A gente tinha em torno de 14% dos nossos jovens, crianças e jovens, em situação de extrema pobreza. Portanto, a maior desigualdade, a maior face trágica da iniquidade no Brasil era a diferença da extrema pobreza, a concentração da extrema pobreza entre crianças e jovens. Quando, no Bolsa Família, ainda na sua versão original, quando ele é implementado, a gente verifica uma redução da extrema pobreza no Brasil, vai lá, Flora, que chega a 36%. Isso no Bolsa Família, na sua versão original. Quando a gente alterou o Bolsa Família e criou o Brasil Sem Miséria, está aqui o nosso secretário Tiago Falcão, está aqui o nosso secretário Luiz Henrique Paiva, que coordena o Bolsa Família, e o Tiago que coordena o Brasil Sem Miséria, quando a gente alterou o Bolsa Família e ele passou a variar de acordo com a extrema pobreza, quer dizer, o Bolsa Família é maior. Para quem é mais pobre, nós chegamos numa redução da extrema pobreza no Brasil de 89%. Essa é a nossa maior vitória e é uma vitória construída através da mão dos nossos trabalhadores, da rede de assistência social, que garantiu o cadastro único, que garantiu a inclusão de 50 milhões de pessoas dentro do Bolsa Família e, com o Bolsa Família, 36 milhões de pessoas se mantêm acima da linha de extrema pobreza. Eu podia dizer diferente. Se o Bolsa Família terminar, 36 milhões de pessoas hoje voltam à situação de extrema pobreza, mas isso nem nós, nem os senhores vão permitir que aconteça. Quem está em extrema pobreza no Brasil hoje? É aquela faixinha azul. São aqueles que ainda não estão no cadastro único, aqueles que ainda não foram encontrados pela nossa busca ativa. Nós estamos buscando essas pessoas e puxamos para a responsabilidade do Estado e, para isso, construímos um aumento no IGD, para isso, construímos as nossas equipes volantes, para isso, construímos uma agenda nova de um equipamento novo, que são as nossas lanchas, e, para isso, nós estamos fazendo todo um trabalho com os senhores para garantir que o Bolsa Família seja um direito. O que vai garantir o direito do Bolsa Família, que já é lei, é ele chegar a todas as pessoas. População que ainda está fora do Bolsa Família tem gente que sequer é tão alheio aos seus direitos, que sequer sabe que tem direito a esse direito. E aí, esse é o nosso esforço, levar a Bolsa Família para todo mundo. E isso vai ser conseguido como? Com o trabalho coletivo de todos nós. O Anderson comentava comigo agora mesmo, que se juntou à população de rua em São Paulo para garantir que aqueles moradores em situação de rua que ainda estavam sem o Bolsa Família fossem incluídos. E, com isso, nós conseguimos uma vitória importante, que vai ser anunciada nessa quinta-feira na missa com os catadores e a população de rua em São Paulo, mostrando que esse esforço é um esforço que vale a pena. Então, o Bolsa Família é essa conquista maravilhosa desses 10 anos. Nós estamos comemorando 10 anos do Bolsa Família. Eu queria me alongar um pouquinho, já que é a única oportunidade que eu vou ter para falar nessa conferência, para falar rapidamente para os senhores de algumas coisas que nós conquistamos nesses 10 anos. Nós publicamos esse livro, 10 anos do Bolsa Família. Ele está disponível na internet para os senhores e esse livro enfrentou todos os mitos do Bolsa Família. São 500 páginas, 66 pesquisadores, não tem quadro político escrevendo aqui. Quem escreveu aqui é técnico, é pesquisador, é cientista, provando o quê? Se dizia, como disse o Anderson, que a população que recebe o Bolsa Família não ia querer trabalhar. Não é verdade. A população recebe o Bolsa Família, o Bolsa Família é complementar. 75% do público do Bolsa Família adulto trabalha. Melhor dizendo, metade do povo do Bolsa Família não trabalha. Não trabalha por quê? São jovens com menos de 16 anos de idade, não trabalham e não têm que trabalhar. E nós estamos tentando tirar aqueles que ainda trabalham da situação de trabalho. Dos adultos que ainda trabalham, dos adultos, 75% trabalham. Aqueles que não trabalham são provavelmente os cônjuges que cuidam das crianças pequenas, até porque nós estamos no esforço grande de expandir a nossa rede de creches, de atendimento à educação infantil. Agora, é direito também das mães pobres que queiram ficar com as suas crianças, ficar em casa com as crianças, porque deixar essas crianças às vezes trancadas em casa é deixá-las em situação de vulnerabilidade, isso nós também não queremos. Dizia também que com o Bolsa Família a população ia começar a ter mais filho, nós que trabalhamos com a população pobre, sabemos que isso é um discurso preconceituoso. A população pobre não só não quer favor, quer oportunidade, como não vai ter um comportamento oportunista de ter filho para poder receber mais Bolsa Família. Só quem não conhece a população para sair dizendo uma coisa dessa. Mas agora está provado, está provado que não é verdade. E está provado também que a população gasta bem o dinheiro do Bolsa Família, depois vou mostrar um número para os senhores. Mas eu queria rapidamente mostrar para os senhores os três grandes objetivos do Bolsa Família que também estão aqui nesse livro e mostrar os nossos principais resultados, que para nós que trabalhamos com a rede pública, de educação, de saúde e de assistência, são os grandes resultados que nos interessam. Aquilo que movimentou todos nós a construir esse que é hoje o maior programa de transferência de renda com condicionalidades do mundo. Nós ganhamos o mês passado um prêmio, não um prêmio concedido por uma pequena entidade, é uma entidade ligada às Nações Unidas que congrega 360 órgãos da Seguridade Social no mundo todo, 166 países que decidiram dar por unanimidade pela primeira vez um prêmio de Seguridade Social em desempenho extraordinário em Seguridade Social e deram ao Brasil graças a esse trabalho. Esse prêmio não é só do MDS, esse prêmio é de vocês também. Parabéns a todos nós. Então, eu queria mostrar rapidamente para vocês os três principais objetivos do Bolsa e aquilo que nós conquistamos nesses 10 anos de trabalho. O primeiro eu já mostrei que foi o alívio à pobreza e à fome, mostrando a redução de 89% da extrema pobreza no Brasil. O segundo que eu vou mostrar era o nosso grande objetivo, que era incluir as crianças que estavam fora da escola na educação e reduzir o abandono escolar, porque eram as crianças mais pobres, as que não iam chegar à sala de aula e quando chegavam eram as primeiras a abandonar. E o terceiro grande objetivo que era dar acesso e cobertura de saúde aos beneficiários, principalmente às crianças e às gestantes. Então, o primeiro eu já mostrei, que foi o alívio à pobreza, à fome e o acesso, depois eu vou falar um pouco do acesso à rede e à referência contra referência, mas a conquista que nós tivemos é que com o Bolsa Família nós conseguimos tirar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza e conseguimos manter 36 milhões de pessoas com renda acima dos R$ 70. Agora eu vou falar um pouco, rapidamente, da saúde. A saúde das nossas crianças e a saúde dos brasileiros com o Bolsa Família melhorou muito. Melhorou por quê? Primeiro, as gestantes que estão no Bolsa Família vão 50% a mais fazer consulta pré-natal do que as gestantes em mesma situação de renda que não estão no Bolsa Família. Com isso, nós conseguimos reduzir em 14% as crianças que nasciam prematuras e com isso com um risco muito maior, mas nós conseguimos que essas crianças hoje nasçam mais pesadas e maiores. Quem quiser comprovar os dados, estão aqui nesse livro também mostrando essa vitória que é ter essas crianças com melhor condição no primeiro ano de vida. Essas crianças também são vacinadas. 99,1% das crianças do Bolsa Família são vacinadas. Essas crianças têm que ir semestralmente no posto de saúde, são pesadas, são medidas e são vacinadas. E com isso, tem gente que acha que a gente não acompanha as crianças. Vocês que estão lá na ponta sabem disso. Essas crianças são as únicas crianças que, se não aparecer no posto de saúde, nós vamos atrás. Essas crianças são acompanhadas semestralmente por milhares de profissionais, não só da rede de assistência social, mas dos nossos agentes comunitários de saúde, do médico de saúde da família, dos nossos postos de saúde. Essa é uma vitória da integração dessas duas redes. Parabéns para vocês. E qual é o resultado desse trabalho maravilhoso? É difícil imaginar, os resultados são muitos, mas esse é um dos resultados que mais me emocionam, é mostrar que graças a esse casamento do médico de saúde da família, do programa de saúde da família, com o Bolsa Família, nós conseguimos reduzir em 46% a mortalidade infantil por diarreia. Conseguimos reduzir em 58% as crianças que morriam no Brasil por desnutrição. Essas são as duas principais causas de mortalidade infantil por doenças que a gente chama de doença da pobreza. É difícil imaginar um ganho maior para esse país do que ter evitado a morte dessas milhares de crianças, e isso nós evitamos trabalhando junto com a rede de saúde. Essa é uma vitória do Bolsa Família e de quem veio construindo esse programa nesses 10 anos. Queria mostrar para vocês um dado agora que é um dado que vai mudar a realidade do Brasil. Essas crianças são as que, graças a esse trabalho, não morreram. Eu queria mostrar um outro resultado que não tem a ver com a morte das crianças e desnutrição. A desnutrição aguda leva as crianças a uma situação dramática de não ter peso e muitas vezes a morte. Mas tem uma desnutrição que é a desnutrição crônica. Essa criança que fica sem comer durante os seus principais anos de crescimento, que são os cinco primeiros anos de vida, essa criança acaba tendo o que a gente chama de déficit de altura. O déficit de altura é o revelador de que essa criança não se alimentou bem ao longo desses cinco primeiros anos de vida. O problema é que essa criança tem déficit de altura não é só porque ela cresceu menos. O coraçãozinho dela também cresceu menos, o pulmãozinho cresceu menos, os ossos cresceram menos e o cérebro dessa criança também cresceu muito abaixo do que poderia ser essa potencialidade. Nós estamos conseguindo reduzir o déficit de altura das crianças brasileiras e, portanto, esses adultos vão ser adultos completamente diferentes, desenvolvendo todo o seu potencial e essa é uma vitória da condicionalidade em saúde do Bolsa Família. Agora, passando para a educação. A educação das nossas crianças também melhorou muito, muito. O que a gente queria? A gente queria que as nossas crianças estivessem em sala de aula. Hoje, quando a gente olha dez anos depois, e esses dados também estão aqui no livro, a gente vê o seguinte, que as crianças do Bolsa Família têm maior frequência e estão mais em sala de aula do que as crianças que não são do Bolsa Família. Então, vamos aos dados. Passa aí, Flora. Em amarelinho, são as crianças do Bolsa Família, que é o quê? As crianças que não abandonaram a escola. Em todo o ciclo escolar, no primeira fase do ensino fundamental, no segunda fase e no ensino médio, nós vemos o quê? As crianças do Bolsa Família abandonam menos a escola do que as outras crianças. Isso é uma vitória. O que a gente queria quando a gente criou o Bolsa Família? Que elas chegassem no mesmo nível das outras. O que nós estamos colhendo dez anos depois? Elas estão melhores que as outras crianças. Por quê? Porque elas estão mais em sala de aula, porque a gente mensalmente olha a frequência escolar das crianças, porque a gente bimestralmente, junto com 31 mil servidores da rede de educação, nós alimentamos um sistema da rede de educação dizendo, essa criança está em sala de aula e nós exigimos frequência escolar de 85% para essas crianças no Brasil. Esse assunto foi controverso por um bom tempo. Hoje, olhando esses resultados, eu acho que nós acertamos em exigir frequência escolar acima dos 75%, aliás, eu acho que a gente deveria exigir agora 85% para o conjunto das crianças no Brasil. Por quê? Porque não só essas crianças têm uma frequência muito melhor, ou seja, elas não abandonam a escola, elas continuam e elas perseveram. São crianças que muitas vezes, repetindo de ano, são resistentes, não abandonam a escola e olhem para a nossa surpresa o resultado. Primeiro, são 16 milhões de crianças que nós cuidamos. Tem gente que acha que tem criança do Bolsa Família fora de sala de aula. Não é verdade. Às vezes, a gente não tem naquele mês o nome da criança. Por quê? Porque a família mudou de bairro, mudou de cidade e mudou de escola. Não é porque nós não acompanhamos crianças, não, porque são as únicas crianças no Brasil que são acompanhadas bimestralmente, são as crianças do Bolsa Família. E esse trabalho também é um trabalho de integração com a nossa rede de educação, organizando aí o que é o grande tripé que monta o Bolsa Família no Brasil, que é a rede de assistência fazendo cadastro único, renovando cadastro único, fazendo referência e contrarreferência, indo atrás dessas crianças quando abandonam a escola. E é a nossa rede de educação e a nossa rede de saúde. Agora, vejam o que é o desempenho escolar dessas crianças. Primeiro, eu acho que a grande surpresa e a grande vitória, essas crianças chegaram no mesmo patamar das outras crianças no Brasil. Então, você vê uma pequena diferençazinha. Por quê? Porque lá no primeiro ciclo do ensino médio, essas crianças não tiveram na creche, e não tiveram na educação infantil, vão estar daqui a um tempo. Então, elas entram um pouquinho pior, mas elas já estão no mesmo nível de desempenho. Ou seja, 85% das nossas crianças são aprovadas na rede regular de ensino. Isso aqui não é pesquisa estatística, isso aqui é censo escolar. Olhando aluno por aluno, nós vemos o quê? Que as nossas crianças, 85% das nossas crianças têm um desempenho e passam de ano. Agora, olhem a grande surpresa e a grande vitória. Quando a gente chega no ensino médio, que é o grande problema hoje no Brasil, que é onde existe o maior abandono escolar, vocês que trabalham com a juventude sabem disso, a partir dos 13 anos de idade, o jovem começa a abandonar a escola, acaba indo para o trabalho, acaba indo para a situação de rua, de marginalidade, acaba sendo mais vulnerável, mais exposto à violência. O jovem do Bolsa Família tem um desempenho escolar acima dos jovens, da média dos jovens no Brasil. Essa vitória é uma vitória do Bolsa Família, é a primeira vez que nós temos no Brasil um indicador entre os pobres que é melhor do que o indicador na média no Brasil. Isso eu acho que ninguém imaginava que a gente ia conseguir conquistar, e nós conquistamos. Agora, eu queria mostrar um dado que surpreendeu a todos, que é o seguinte, o Bolsa Família não só é bom para quem é beneficiário, para quem é usuário do sistema de assistência social, mas o Bolsa Família também garante hoje que o Brasil todo esteja melhor. Então, mostrando aqui o nosso último dado, que é o impacto do Bolsa Família na economia. Cada um real que a gente gasta no Bolsa Família, como a família gasta o dinheiro, compra macarrão, compra comida, compra roupa, compra sapato, compra material escolar, o que acontece? Esse dinheiro gira. Cada um real que a gente gasta com o Bolsa Família volta para o PIB nacional, um real e setenta e oito centavos. Portanto, nós podemos falar com todo orgulho que o Bolsa Família é investimento sim, e é bom para a economia brasileira, ajuda o Brasil a ser mais dinâmico, ajuda as pequenas cidades a melhorar também o comércio, o serviço e assim por diante. E aí nós podemos dizer o quê? Que o Bolsa Família faz tanto pelo Brasil que todo brasileiro acaba sendo beneficiado por ele. Agora, para nós não basta somente renda. Superar a desigualdade do ponto de vista da renda é fundamental e é estratégico, e foi esse o esforço que nós fizemos. Agora, tirando essas pessoas da pobreza, nós temos que continuar, porque pobreza não é só uma questão de renda, é também falta de assistência, é falta de acolhimento, é falta de acesso ao trabalho, é falta de acesso ao conjunto de oportunidades de moradia, de esgoto, de educação e de saúde. Portanto, a nossa frase que comemorou a saída de 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza é o fim da miséria é só um começo. É só um começo por quê? Porque nós queremos continuar trabalhando e, para isso, é estratégica a nossa rede de assistência social. O grande mapa da pobreza no Brasil é o Cadastro Único, que é organizado pela nossa rede de assistência social. O Cadastro Único, ele consegue ser forte hoje graças ao Bolsa Família, mas ele se fortalece cada vez mais. Por quê? Porque é através do Bolsa Família que as famílias têm acesso a toda a rede de assistência social, do Serviço de Proteção Básica Especial do SUAS, é que têm acesso ao Pronatec, que têm acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica, que têm acesso à Minha Casa Minha Vida, que têm acesso às cisternas, que têm acesso a um conjunto de políticas públicas que hoje chega à população pobre. Por quê? Porque nós sabemos onde essa população pobre está, através do Cadastro Único, que é construído pela rede de assistência social. Portanto, nós conseguimos construir uma coisa que muitos de nós, militantes da área social, talvez na década de 90, nunca imaginamos que íamos construir, que hoje a rede de assistência social não só está no centro, não se pensa em construir política social hoje no Brasil, sem chamar a rede de assistência social para estar junto. Nós estamos no centro da construção e de levar acesso a serviços públicos em todas as áreas, garantindo bem-estar para a população. Eu acho que talvez a maior revelação de como hoje a rede de assistência mudou, como hoje o SUAS é uma realidade em todo o Brasil, é que antes o discurso era ah, porque a gente não é valorizado, porque a área de assistência é sempre a última a ser chamada para as coisas, sempre é um secretário mais desqualificado, o último cargo a ser ocupado é esse da assistência, ninguém está disputando o cargo de secretário e não é valorizado, não é reconhecido, ai, 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 ui, ui, ui. E hoje o nosso discurso é, nós somos chamados para tudo, falta gente, nós precisamos de mais condições, nós queremos participar sim, mas nós também queremos condições. Ou seja, hoje a rede de assistência social de todo o Brasil está no centro das políticas e, portanto, é responsável não só por construir o SUAS, mas é responsável por construir um Brasil sem miséria e para construir um Brasil para todos os brasileiros. Bom trabalho para vocês e bom trabalho para todos nós e viva a Conferência Nacional de Assistência Social. Bom trabalho para a Conferência Nacional de Assistência Social.